Esse é um vídeo explicativo para realizar a avaliação diagnóstica da sede através do celular. O celular precisa ter internet e o professor irá passar duas informações. Uma seria o link do site e a outra seria o código do aluno, sendo que cada aluno tem seu código. Após abrir o site, clique nessas três barras no canto superior da tela. Depois clique no botão entrar, clique nas três barras novamente. Nesse campo usuário, digite o código do aluno. No campo senha, digite novamente o código do aluno. Clique no botão entrar. Logo abaixo, teremos o caderno de atividades. Clique nele. Logo acima, clique no botão entrar. Acima, teremos o total de dias disponível para realizar essa avaliação. Atividade 1 é a primeira pergunta da avaliação. Leia com atenção. Toda pergunta terá quatro alternativas. Somente uma é correta. Escolha a desejada. Logo abaixo, teremos dois botões. Botão revisar e o botão próximo. Ao escolher a alternativa correta, clique em próximo. Atividade 2 é a segunda pergunta da avaliação. Escolha a alternativa correta e depois você clica em próximo. Toda vez que você clica em próximo, o sistema automaticamente salva todas as suas respostas. E depois, se você entrar novamente outro dia, em outro horário, e colocar seu usuário e sua senha, todas as perguntas estarão respondidas. Então, não se preocupe em fazer no mesmo dia. Na pergunta 2, em diante, teremos três botões aqui embaixo. Anterior, para voltar à pergunta anterior. Revisar, para verificar se todas as questões foram respondidas. E próximo, para passar para a próxima pergunta. Vou clicar no botão revisar. Aqui teremos as situações de todas as perguntas. Nesta avaliação, tem 44 questões. A situação da atividade está em aberto, então não foi respondida nenhuma questão. Para entrar na questão desejada, clique no botão entrar. Como essa é a última questão, temos o botão finalizar. Após revisar e verificar se todas as perguntas estão respondidas, aí sim, pode estar clicando no botão finalizar. Clicando uma vez no botão finalizar, você não consegue alterar a sua resposta posteriormente. Depois, é só fechar e pronto.